Para os mais velhos, para aqueles que já tem cabelos brancos, vão entender o que eu estou falando. Fazer estrutura no Brasil é jogar pitfall. Onde para você zerar o jogo, você tem que atravessar o lago pelos cipóis, passar por cima da cabeça dos jacaréis, pular a serpente, se equilibrar no tronco-louco, para chegar do outro lado. E só é possível fazer isso se tiver uma fé inabalável. E a gente vai transformar o país que estava projetado para o não fazer. Nós vamos transformar, nós vamos fazer com que esse país seja um país de realização e nós vamos mostrar que isso é possível. O que nós vamos fazer vai inspirar outros setores do governo a fazer a mesma coisa, a superar as dificuldades, a entregar, a fazer a diferença na vida das pessoas. E para que a gente siga firme nesse propósito, de não nos permitir fazer parte de uma geração perdida que não vai deixar legado. A gente precisa construir o país das gerações futuras. Depende de nós. E a crise é uma grande oportunidade. E é bacana ver que, neste momento de crise, empresas tiveram a coragem de não demitir, de enfrentar a crise, de manter seu programa de investimento, porque acreditam na retomada, acreditam no Brasil. E aí, respondendo a alguns caras da maledicência, qual é a minha empresa favorita é toda aquela que acredita no Brasil, que ama o país como a gente ama. Essa é a minha empresa favorita. E é por isso que a gente vai continuar trabalhando. Parabéns. Aplausos. Aplausos. Obrigada.